O inconsciente tem camadas. Ah, o inconsciente tem muitas camadas, né? O Freud desenhou, lembra, primeira tópica, primeira teoria topológica, lugares, topos, né? Topó e lugares. Então, lembra aquela metáfora freudiana clássica, o iceberg e sua ponta, consciente, pré-consciente, inconsciente. Então, a gente hoje poderia se dar, vamos dizer assim, um direito poético de imaginar os vários mergulhos e as várias possibilidades como se fosse um terreno geológico, né? Freud que gostava da arqueologia. Tinha nessa prática, nem vou dizer nessa ciência, mas nessa praxis, a ideia de trabalho analítico. Ele vai desvelando essas camadas, ele vai percorrendo esses movimentos de colocação das fantasias. Essa é uma metáfora freudiana importante. Ele mesmo explicita, ele tinha a coleção de figuras, estatuetas que a gente visita, né? Em Londres, em Viena, nas réplicas das coleções do Freud. E também ele tinha uma outra metáfora do eu, né? Como uma cebola e suas várias camadas das mais externas para as mais internas. E também, terceira e última metáfora, aquela ideia de uma cera, né? A gente nasce como se fosse uma cera quente, uma substância que vai se endurecendo e vai se solidificando. Então, no início, ela é mais plástica, tem essa plasticidade maior do próprio aparelho psíquico. Então, ele vai tendo suas várias dimensões. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.